Promoção bem good, sensor de estacionamento completão com preço muito barato, link na descrição. E aí galera, beleza? Meu nome é Gabriel e hoje eu vou falar 5 curiosidades sobre o Chevrolet Celta. Esse carro que é amado pelo povo brasileiro e que é um excelente primeiro carro, principalmente porque ele é muito fácil e muito barato de se manter. Então, deixa aquele like, se inscreve se ainda não for inscrito e bora pro vídeo! Em quinto lugar nós temos a curiosidade de que o Celta é um projeto da GM do Brasil. Você imaginou que era mais um carro importado lá da Opio, aquele desenho dele? Não, é da GM do Brasil, feito pelo progestista Paulo Cono. Espero que tenha falado certo o seu subnome. Eu acho que é bem legal isso, eu teria muito orgulho de lançar um carro que vendeu em tão grande quantidade aqui no Brasil. Até porque é um carro bonito você, principalmente pensando na época em que ele foi lançado. Em quarto lugar nós temos a curiosidade de que o desenho do Celta é inspirado no Vectra, tanto o mais antigo quanto o mais novo. Se você olhar principalmente para os faróis, você consegue perceber essa referência, as linhas ali seguindo o capô, o farol um pouco mais fino, dá pra perceber bem. Isso hoje em dia é mais comum, a marca montadora queria fazer os seus carros com linhas bem parecidas, mas naquela época não era tão comum assim. Em terceiro lugar nós temos a curiosidade do local da buzina do Celta. Pra quem já teve Celta, isso vai precisar de um bobo, é algo simples. Mas pra quem nunca teve um Celta, isso é algo bem diferenciado, porque o botão dos primeiros Celta pra você buzinar não era no meio do volante, e sim na chave de seta. Eu acredito que isso era pra reduzir os custos, afinal o Celta era um carro que deveria ser bem barato. Então eles colocaram um botãozinho ali pra buzinar na chave de seta, pra você evitar de colocar todo aquele mecanismo ali atrás do volante. Só que o pessoal não gostou muito disso, achou meio desnecessário, e acabou passando ali nos modelos mais novos pro volante normalmente, tá? Se eu não me engano, tinha um Peugeot, meu amigo meu, que também era assim, se eu não me engano era um Peugeot 405. Em segundo lugar nós temos a curiosidade de que o Celta sempre usou a estrutura do Corsa de 1994. Pois é, isso era uma coisa que era muito criticada no Celta, porque principalmente no Crash Test ele se saiu muito mal, porque usava uma estrutura muito antiga. A Gemma sempre foi renovando e tentando dar aquela etapa, sabe? Mas a estrutura principal era do Corsinha 1994. Em primeiro lugar, só antes, dê uma olhadinha ali embaixo na promoção da Banggood. Eles estão vendendo uma lanterna magnética especial para mecânicos com um precinho inacreditável. Link na descrição. Bom, em primeiro lugar nós temos a curiosidade de que o Celta aqui brasileiro foi vendido em outros países, tá? Em outros lugares. Olha só, Argentina, Uruguai, Guatemala, Nicarágua, El Salvador e Jamaica. Olha só, tem mais alguns aí, mas eu resolvi aqui colocar os principais, tá? É relativamente um orgulho, né? É um carro que é aqui do Brasil, né? Um design aqui do Brasil, sendo vendido em outros lugares. É isso aí, esse foi o vídeo. E se você quer saber curiosidades sobre algum outro carro, comenta aí embaixo qual carro você quer que eu faça um vídeo com as curiosidades dele. E também deixa um like no vídeo junto com o seu comentário. Espero que você tenha gostado desse vídeo e deixado aquele gostei. Então, falou!